Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta Creepypasta não são relatos dos inscritos. Elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço a que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! O Olho Mágico Moro em um apartamento no centro de Recife já há duas semanas. O prédio em que moro é bem antigo e muitos dizem que é assombrado. Eu nunca liguei para estas histórias, sempre achei isto bobagem. Há cinco dias ouço batidas na porta e sempre que abro para ver quem é, não tem ninguém. Sempre achei que fossem as crianças do prédio, mas até abrir a porta elas sumiam. Decidi então colocar um Olho Mágico para pegar estes pestinhas no flagra e dedurá-los às suas mães. Primeira noite que paguei o rapaz para colocar o Olho Mágico na porta, nada aconteceu. Segunda noite, mais uma vez tudo tranquilo. E assim foi na terceira, quarta noite. Até que ontem eu estava no banho quando ouvi baterem na porta. Saí rapidamente de toalha mesmo para ver quem era, e não tinha ninguém. Pensei, ou foram as crianças mais uma vez, ou foi alguém apressado que não quis esperar. Assim que entrei no banheiro, bateram novamente na porta. E para mim é um espanto, ao olhar pelo Olho Mágico, vi um olho perturbador, negro, cheio de feridas olhando para mim.